Olá, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Então, o nosso novo curso tratará de Sociologia. Nas últimas aulas, nos meus últimos cursos, eu estive falando sobre Geografia e dessa vez eu tentei fazer algo um pouco diferente. Se você acompanha o último vídeo, você vai entender que a minha formação é em Ciências Sociais, Produção e Política Cultural. E devido a isso, eu resolvi trazer um curso bem dinâmico, como Sociologia para o Enem e Cultura. E dentro desse curso, nós falaremos sobre os conceitos de cultura e alguns movimentos culturais ao longo das décadas e dos séculos que existiram. Aqui nesse vídeo, eu vou trazer parte desses conceitos e, além disso, vou comentar um pouco sobre uma aula que a gente vai ter, se eu não me engano, é a 7 ou a 8, que é a Cultura Funk. Vamos lá. Meu nome é Matheus, se você está acompanhando agora, peço que clique no sininho para obter as informações da Unacademy. Peço que compartilhe com seus amigos, que deixe suas dúvidas nos comentários, que a gente vai poder resolver. Então, vamos lá. A cultura dinâmica, ou seja, ela é constante mudança e, de acordo com os acontecimentos vividos dos valores que possuíram força, no decorrer do tempo é necessário entender as novas necessidades que surgem a partir dessa cultura. Falaremos também sobre as divergências culturais, onde alguns grupos ou pessoas, eles podem ter fortes valores baseados nas crianças religiosas, enquanto outras prefiram a lógica do progresso científico para compreender o mundo. Isso é normal, porque são duas escolas de pensamento. Dentro do curso, nós falaremos sobre isso. Mas é importante notar que a diversidade cultural é um fato em nossa realidade globalizada. Depois da Adventos, inclusive, no último curso, nós falamos sobre isso, sobre a globalização. E ela tem um papel importantíssimo nessa diversidade e pluralidade cultural. Nós falaremos sobre o processo de aculturação, onde uma cultura absorve e adota certos aspectos de outras a partir do seu convívio. E é comum na nossa sociedade globalizada, onde temos um contato quase perpétuo com culturas de todas as formas e lugares possíveis. Temos diversos imigrantes que vieram e, inclusive, foram importantes para a formação do Brasil de diversos tipos. Nós também falaremos como a sociologia se ocupa em entender os aspectos aprendidos pelo ser humano. O contato social adquirindo ao longo da sua convivência. Ou seja, dentro dos seus próprios grupos sociais, você pode absorver algum tipo de cultura que aquele indivíduo trouxe de um outro determinado grupo. Por exemplo, no último vídeo eu falei isso. Eu nasci, cresci e vivo até hoje em comunidade, em favela. E diversos conceitos que são introduzidos aqui, quando são levados para fora, a gente vai falar mais à frente até com a cultura do funk, são diversas vezes discriminados. Porém aqui, isso é uma realidade comum, um fato que se torna interessantíssimo em todo um estudo antropológico, mas sem discriminação, entende? Mas mais à frente a gente vai ver isso. Além disso, esses aspectos, compartilhados entre os indivíduos que fazem parte deste grupo e do convívio específico, refletem especificamente a realidade social desses sujeitos. Além das características como a linguagem e o modo de se vestir, são importantíssimos. Em ocasiões específicas, são algumas características que podem ser determinadas por uma cultura. Além disso, o hip-hop e o rap, ele tem muito disso. O meu trabalho monográfico, o meu TCC, foi sobre moda, cultura e linguagem. E eu trato do hip-hop como as características e o modo de você se vestir, a linguagem e a sua comunicação, elas são muito baseadas naquilo que você ouve e naquele tipo de cultura que você absorve. De repente, na aula de revisão, eu vou trazer mais um pouco desse TCC. E além disso, a gente pode trazer umas questões baseadas para o Enem a partir disso. Mas, continuando, vamos lá. Ocasões específicas, são algumas características que podem ser determinadas por uma cultura que acaba por ter como função possibilitar a cooperação e a comunicação entre aqueles que fazem parte. Aí, são dois elementos importantes, pois a cultura pode ser tangível. Tangível é aquilo de tocar, além de objetos e símbolos que fazem parte do contexto cultural. Além disso, intangível, aquilo que você não toca, como ideias, normas, comportamento, formas religiosas, entre outras. Porque são aspectos que constroem a realidade social dividida por aqueles que a integram, dando forma em relações estabelecendo valores e normas, entende? Agora, nós falaremos um pouco sobre a cultura funk. Porque pode parecer estranho, mas a gente associa o termo cultura ao universo funk. Mas é a cultura, sim, entende? E ele é reconhecido por lei. Em 2013, a Comissão de Cultura da Câmara caracterizou o ritmo como manifesto cultural. Mas no Rio de Janeiro, o funk já é considerado patrimônio cultural desde 2009. Ou seja, isso significa que o estilo musical é uma expressão e característica brasileira. E que o poder público tem o dever de preservar e garantir que ela se desenvolva. Entende? Pois, a partir da realidade em que você vive, você pode adquirir novos contextos históricos, culturais, que você traz, tira daqui e leva pra fora. O funk, ele fala muito da realidade. E pra entender essa realidade, é assim como o hip hop, é assim como o rap. A gente vem do gueto, entende? Então é algo que uma pessoa de fora, ela vai discriminar, mas tem todo um contexto histórico enraizado já por trás. Porque são pequenos detalhes que a gente não percebe. 70% dos presos nas penitenciárias, no sistema falido do nosso país, são negros. Quando não são negros, são nordestinos. E dentro dessas favelas, todos são negros ou de família que veio da miséria. Ou de algum tipo de sistema que prejudicou esse crescimento, ou até mesmo a expansão da localidade, de sair da favela, ou de ir pra um outro lugar, pra zona na pista, ou pra morar perto dos centros e tudo mais. Então, isso são detalhes que a gente traz dentro da cultura. Porque a música, ela reflete a nossa realidade e a nossa linguagem, ela reflete aquilo que a gente entende por sociedade. Ou o que a gente entende por se comunicar e como a gente se comunica com as pessoas. Então, é muito interessante pensar que a realidade do funk que está na nossa frente, é de unir a massa, de administração, o mercado independente e socialização sem preconceitos. Ou seja, não é o governo que vai validar, porque aquilo já existe. São debates pra poder introduzir ele dentro da mídia. Diversos artistas são militantes e, além de fazer música, eles estão levando essa realidade do mundo afora. Então, assim, o funk é a cultura e não se mostra intolerante, preconceituoso, machista ou qualquer outro tipo de reflexo negativo dentro desse sistema. Porque é vida de milhões de pessoas e tira milhões de pessoas da miséria, da pobreza, gera renda pro país. E eu acho que discussões que serão abertas, será interessante que deixem nos comentários. A gente pode conversar mais isso, mas é só um resumo geral de todo o curso. E principalmente dessa aula de funk que vou preparar nos slides bem legais, umas coisas bem maneiras pra fixar e trazer uns exercícios também. Além disso, é muito interessante saber que a cultura é determinada, na realidade não é determinada, apenas pelo espaço em que você vive. Você pode sair daqui, ir pra um outro lugar e absorver a cultura. É todo aquele processo de absorção que você tem e da diversidade de linguagem que você vai construir. Por isso que o Brasil é um país muito plural, é um país com a diversidade enorme. E a partir disso, a gente pode entender mais sobre esses aspectos e os conceitos de cultura. Deixa eu ver mais o que a gente pode comentar, sem dar muito spoiler das aulas. Algumas culturas, talvez como no Japão, a educação é muito forte. E isso você pode perceber. E a taxa de suicídio lá é muito maior do que em diversos outros países, porque a pressão social é muito grande. E isso já é algo que já ficou, já está impregnado dentro da cultura. Você tirar uma nota baixa ou você repetir na escola, todas essas coisas, essas pressões que a gente tem aqui, mas não nesses níveis elevadíssimos que existem lá. As pessoas se matam. E você ter um estudo de qualidade e você mostrar 100% de aproveitamento daquele estudo, é importantíssimo, mas em um grau que gera níveis elevados de pressão. E acaba gerando suicídio, acaba gerando a pessoa fugir daquele ciclo social e ser mais fechada. Deixa eu ver... Entendeu? E além de todos esses fatos, eu acredito que vamos ter um bom curso e falaremos sobre assuntos importantes para o nosso dia a dia. Peço que, mais uma vez, clique no sininho para mais informações, todas as novidades da Unacademy. Deixe suas dúvidas nos comentários. E, se eu não me engano, esse curso vai estar sendo disponibilizado na próxima semana. A gente entrega o curso agora e tem alguns outros amigos que também vão vir. Então, fique ligado nas aulas em vídeo e preste atenção, além de convidar os amigos para a página e para o grupo da Unacademy. Ok? Fiquem com Deus e um abraço. Até a próxima.